Fala meus queridos, saudações vascaínas, começando aqui mais um vídeo, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama Um bom domingo aí pra todos, que domingo maravilhoso, tá? Confesso pra vocês que esse vídeo tá saindo atrasado, porque eu até dormi até mais tarde hoje Que alegria, cara, que alívio, sem estresse, que coisa boa Pô, vou poder ligar a televisão daqui a pouco, assistir os jogos do Campeonato Brasileiro Com tranquilidade, que domingo de paz, hoje vou poder ver Fantástico, ver Caldeirão do Hulk Tudo sem estresse, que beleza, cara, sorriso no rosto Vascão ganhou, vamos que vamos, vamos falar sobre o nosso Vasco da Gama Vamos falar sobre o treinador, né? A gente ainda tem que decidir quem será o novo treinador do Vasco Será que o Rafael Paiva tem chance de ser efetivado? A gente vai falar sobre isso aqui Enfim, a gente vai falar sobre a partida de ontem, né? Essa vitória muito boa do Vasco E a gente vai ouvir o Rafael Paiva, né? Treinador que deu outra cara pra esse time do Vasco Após a saída do Álvaro Pacheco Então, depois da vinheta a gente vai começar Antes eu conto com você, deixa esse like Deixa esse like, que eu sei que você tá feliz O like é muito importante Se inscreva aqui no canal também, se você não for inscrito E depois da vinheta, eu tô voltando Bora lá Começando aqui mais um vídeo, meus queridos E cara, eu acho que dá pra ver no meu rosto, né? Na expressão, tô feliz, cara, tô feliz Ah, mas o Vasco ganhou um joguinho depois de uma sequência horrível Sim, eu sei, eu sei Tenho consciência que tem muita coisa ainda pra melhorar Tenho consciência que falta muita coisa Tenho consciência que esse time ainda é fraco O elenco é o mesmo do que vinha apresentando aquela coisa terrível nos últimos jogos A gente tem consciência disso tudo, eu tenho consciência disso tudo Mas ontem, cara, eu voltei a ter prazer de ver o Vasco jogar E cara, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida É ir pra São Januário, é ver meu Vasco Enfim, é torcer pro Vasco E aí nos últimos jogos, cara Tirando o jogo de ontem, os últimos quatro jogos Eu tinha perdido esse prazer, cara De torcer pro Vasco Porque tu ou ia pro estádio já sabendo que seria uma merda Ou você já ligava a televisão sabendo que seria uma merda Era um time apático, era um time entregue Era um time que dava nojo de assistir O Vasco nos últimos jogos Tava dando nojo de assistir Era um desgosto ver o Vasco jogar Era um desgosto ver aqueles jogadores Representando essa Cruz de Malta Ontem foi diferente E a gente sabe das limitações desse time Mas se tiver a entrega que teve ontem Se tiver a garra que eles tiveram ontem A vontade que eles tiveram ontem É claro que só isso não é suficiente no futebol Tem que ter bons jogadores Tem que ter técnica Mas enquanto existir vontade, raça, dedicação Ontem, cara, os jogadores brigando por cada bola Enquanto isso existir A torcida vai estar junto com o time, cara Pode perder o jogo, faz parte E um elenco limitado como o nosso Vai perder alguns jogos Não vai fazer uma campanha linda Num campeonato brasileiro Mas enquanto existe garra Determinação Respeito com a camisa do Vasco A torcida vai estar do lado É isso que a gente quer A gente entende a limitação do elenco Mas o que estava acontecendo Aquela falta de vergonha na cara Que estava acontecendo nos últimos jogos Aquilo não dava para aceitar Tanto que a torcida deu o recado ontem Campanha de público zero São Januário Ontem, São Januário, teve o seu menor público Nos últimos anos Quem foi antes do jogo Estava protestando para cacete Xingando os jogadores Reclamando Protestando Então, enfim Que bom que ontem, cara Que bom que ontem A postura dentro de campo Foi diferente Isso foi o que mais me deixou Contente O que mais me deixou feliz Foi a postura A mudança de postura do Vasco E ver o Vasco jogar como o Vasco Porque eu volto a repetir A gente sabe da limitação desse elenco Mas o que estava sendo apresentado Era a falta de vergonha na cara Era a falta de responsabilidade com o Vasco E responsabilidade com a camisa que eles vestiam Então, enquanto existir Raça Determinação Garra Vontade Luta dentro de campo Por causa da bola A torcida vai estar junto com o time É isso que a gente quer É o mínimo que a gente exige É isso, né Respeito com a camisa do Vasco da Gama E ontem teve E ontem eu voltei a ter prazer De assistir o Vasco jogar Enfim Uma baita, né De uma vitória do Vasco 4x1 Uma goleada contra um adversário importante Que é o São Paulo Cara, muito bom Parabéns demais aí pro Leandrinho Pro Estrela Pro JP Esses moleques que subiram da base E destruíram ontem o jogo Enfim Bom demais Bom demais Fique aqui registrado Mas agora Vou falar sobre novo treinador, né Porque o Vasco ainda busca O seu novo treinador Após a demissão de Álvaro Pacheco Que é que Como é ruim esse Álvaro Pacheco Que homem ruim Meu Deus do céu Dá bem que isso foi embora Ruim Horroroso Horroroso É... E bom Os nomes principais Ainda são Ramon Dias E Mano Menezes Uma informação de ontem É que Vasco e Ramon Chegaram a conversar Para alinhar um possível retorno Do treinador Mas algumas exigências Teriam sido feitas Ali pelo Ramon Dias Algumas dessas exigências Teriam desagradado Ali a diretoria do Vasco E talvez por conta disso O nome do Ramon Tenha dado uma afastada E um outro ponto É que o Mano Menezes Se tornou ali uma possibilidade Caso o Vasco não chegue A um acordo com o Ramon Dias Então a gente continua Trabalhando com esses dois nomes Ramon Dias e Mano Menezes Mas ontem é claro Surgiu uma nova possibilidade Que é a efetivação Do Rafael Paiva Como treinador do Vasco Ele que segurou o Rojão Já é a segunda vez Que ele segurou esse Rojão E consegue fazer bons jogos Ontem o Vasco talvez tenha feito A sua melhor atuação No campeonato brasileiro Então essa possibilidade Da efetivação do Rafael Paiva Existe Mas eu aqui Dando a minha opinião Eu acho que talvez Não seja o momento Porque a gente pode Talvez estar Se apressando Em relação ao Rafael Paiva Eu acho que ele é um treinador Que vai ter um baita de futuro Acho que ele ainda vai ser O treinador principal do Vasco Mas não sei se é esse O momento Da efetivação do Rafael Paiva Pode ser que Enfim Depois o Vasco Entra numa má fase Perde ali Dois, três jogos Será que É um treinador Que não tem Uma bagagem de profissional Vai conseguir segurar esse Rojão Então assim Eu acho que é uma coisa Que tem que ser muito pensada Mas é claro Que o Rafael Paiva Nesse momento Está com muita moral Porque fez o Vasco Jogar muita bola Inclusive A gente vai ouvir O Rafael Paiva agora Primeiro ele fala Sobre usar Os meninos da base A importância que foi Essa mudança de postura Do Vasco Com a entrada dos garotos Confira só O Vasco Tem esse DNA Da base E a gente sabia Que a gente precisava Oxigenar um pouco O grupo A gente precisava Dar um pouco De 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 Com os meninos Um pouquinho de energia Não que não tivesse Mas a energia Dos meninos da base Essa vontade Que eles estavam De tentar demonstrar O potencial que eles têm Eu acho que com a chegada Do Pedrinho Do Felipe Eu acho que isso Fica mais aflorado A história que eles têm E tudo que eles já fizeram Pelo Vasco E eu acho que era o momento De colocá-los A gente sabia do risco A gente sabe que o momento Era difícil Mas eu acho que é nesses momentos Que eles têm que mostrar O potencial que eles têm Estava muito tranquilo Porque eu os conheço bem Então eles sempre demonstraram Muito potencial E eu tinha certeza Que eles iam dar O melhor deles E feliz demais Por eles terem conseguido Jogar bem Por ter saído os gols Por terem conseguido Competir bem E eu acho que é isso Eu acho que o Vasco É exatamente isso E hoje deu tudo certo Então A gente sabia Que é um grupo talentoso A gente sempre falou isso É um grupo Que sempre trabalhou muito Os resultados não vieram Mas a gente nunca Deixou de acreditar Em todos os atletas E hoje a gente conseguiu Colocar para fora O nosso jogo Conseguimos jogar Conseguimos colocar A bola no chão Conseguimos Pressionar Conseguimos fazer Tudo que a gente acredita E que a gente sabe Que eles têm potencial Para fazer E deu certo Hoje deu certo E agora A gente tem que tentar manter E depois Rafael Paiva Fala sobre Estrela Leandrinho E JP Que foram os três destaques Ontem Da vitória do Vasco Isso Eu acho que a categoria de base Ela serve para isso Para eles entrarem No profissional E conseguirem Dar o suporte E ajudar Estrela é um jogador Muito talentoso É um jogador Que sempre Fez Muita coisa Pela base Desde Das categorias menores Um sub-17 Muito bom Um sub-20 Teve uma lesão Que atrapalhou um pouquinho O desenvolvimento dele Ano passado Mas ele voltou muito bem Esse ano E teve muita maturidade Para jogar Talento A gente sempre soube Que ele teve Que ele tem É um jogador Que é vertical É um jogador Que tem gol Tem muitos gols Na base E hoje Ele estava confiante Para jogar E conseguiu mostrar O melhor dele Esse é o estrela Leandrinho É um jogador Que já subiu Profissional Fez gol no Carioca Esse ano E como acontece Também nessa transição Porque é uma transição Difícil Sub-20 profissional Perdeu um pouco De espaço E faz parte Também E voltou Para o sub-20 Estava treinando No sub-20 Inclusive ia para o jogo Ontem Contra o Boa Vista E daí Quando eu Eu vim Eu trouxe ele junto Porque Vitor Luiz Estava suspenso E a gente sabia Que ele podia entrar E é isso A gente acredita Demais no potencial Deles Então o Leandrinho Já tinha mostrado E conseguiu ser forte Mentalmente Para voltar Para o sub-20 E agora voltar No profissional E dar o melhor Dele também Então é um jogador Que tem muito potencial Tenho certeza Que vai jogar No nível muito alto E JP É o que já estava aqui Então Já estava mais tempo aqui Está mais tempo Estava jogando Então é um jogador maduro Tem muita qualidade também É um jogador Que vai evoluir muito ainda E a gente tem vários outros ali O Luiz Era uma possibilidade De entrar no jogo também É um zagueiro canhoto De muita força Muita qualidade técnica E mais jovem ainda Um jogador de 18 anos Que daqui a pouco Vai entrar também Tenho certeza Que vai dar conta Do recado Assim como tem vários outros Ali no sub-20 No sub-17 O Vasco tem muitos Jogadores talentosos E eu tenho certeza Que eles vão começar A aparecer mais vezes No profissional aí Então está aí Rafael Paiva com moral A molecada da base com moral E vitória do Vascão Vasco 4x1 E um domingo de paz Para a torcida vascaína Vou ficando por aqui Volto ainda hoje Volto hoje com mais notícias Do Vascão Deixa o seu like Deixa o seu comentário Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau